Duas belinas pescador Um ajudando o outro Como a vara da empesca não pegou nada Ele tem que tirar peixe da duas belinas Né Alain? É isso aí Esse aqui é o Alain É fabricante de vara também Mas olha Mas a vara dele não pegou nada Aí a tilápia Eu queria que essa tilápia Dasse uma furadinha na mão do Alain Mas ela não quer furar a mão dele Você vai levar Tide? Ah vamos levar né Levar para comer ela né Vamos fazer um moio dela né Se o Alain não soltar ela vai levar né Se o Alain não soltar ela vai levar né Olha aí ó Olha o que eu estou falando Olha aí ó Ele está prendendo aí não Torceu para ela furar a minha mão Mas ela não furou Olha aqui tirar para espinhuda né Olha que é da ferrão aqui ó Nela Isso aí fura mesmo hein Põe o dedinho aí Não Vai para o saco Isso É isso daí ó Mais um O Tide rapaz Não sei o que acontece Porque ele pega peixe mesmo rapaz Esse cara é Eu trago ele por causa disso Porque ele pega mesmo Não sei por que ele está com essa camisa aqui ó A camisa quinto torneio Eu estou com o naré Essa esportiva é aqui nas costas ó Olha assim ó Olha quanto patrocínio que tem ó O Tide é fundido mesmo viu Tem até as duas belinas patrocinando aqui ó Olha aqui ó Ó É isso daí ó Valeu Tide Valeu Vamos lá Vamos pescar mais um Vamos pegar mais Vamos lá Ó É que ali é o Giovanni É louco já para fechar ó Pegando um pouco ele dá o grito dele Fecha Vamos embora Beleza aí São Nivaldo Valeu Maravilha Boa pescaria Obrigado Valeu Giovanni Aqui o Matheus ó Brigando com mais Com a matrinchã já no final da tarde E aqui a matrinchã bonita É isso aí Matheus Bonito hein Matheus vocês é de onde Matheus? Do Torrinha Aqui da cidade de Torrinha Aqui perto de Santa Maria da Serra Descer a serra hoje ó Para passar um dia aqui na beirada do lago Olha a delícia É isso daí ó Como é que é o amigo do Como é que chama o amigo do Matheus? Matheus e Bruno aqui ó Essa equipe pegaram peixe hoje hein Eu vi eles pegando bastante peixe gente É isso daí Olha aqui Que matrinchã linda Muito linda Se dá uns 4 quilos 4 quilos de matrinchã Muito linda Agora eles vão fazer Tirar o anzol dela aí Fazer a soltura dela Muito linda Ela não quer sair na câmara não hein Ela não quer sair na câmara Olha aqui gente Matrinchã aqui no pesqueiro paineiro Coisa linda Sadia Saudável Bicha salta legal Até aí Matheus Até Matheus né Valeu Matheus Ela enroscou na grama aí Matheus Foi embora Enquanto isso aqui na sala da justiça O Alain O Alain lá de Aragoiana Viajou 800 quilômetros Pra vir aqui pegar um peixe no final da tarde Como é que tá Alain? Tá feliz com esse peixe ou não? Tá emocionante A gente é o único do dia né A gente não vai mentir não gente Foi muito difícil a pescaria pra nós Foi difícil né Pegar peixe Olha E o Alain tá brigando com o maito aqui ó Ai meu Deus do céu Vai arrebentar tudo Sorta um pouco a frição aqui ó Não tá solta Rapaz do céu E na varinha de bambu ainda Ele fez questão É Eu não pesquei com vara de fibra hoje É isso Alain Agora já tem menos linha na água Tá mais fácil Você brigar Deixa Vai arrebentar tudo Parece que tem uma garrancheira agarrada aí né Não é que cê foda É a ponta do É o anzol É o anzol isso aí Precisa cortar ele aí Pera aí Olha lá Aqui é uma varinha de bambu Você tem tempo Se entrar ali você não vai tirar mais Aqui ó Não não corta então Mas vai baixar aí pra você cortar A faca é pra isso Cadê ela Corta a linha Corta a linha Cuidado se eu cortar a linha de verdade aí Ô cara aí Cuidado Corta a linha de fora Aí isso Beleza Liberou 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 O Tide deu um jeito aqui Aí Isso Olha lá Aí pessoal No final do dia Com a varinha de bambu Um molinetezinho É tudo simplesinho Tudo materialzinho simples Vai arrebentar tudo Se arrebentar faz parte É Vai parte Que o peixe é monstro Olha só O peixe é monstro Rapaziada Oi Nossa Essa aí Vai encerrar com chave de ouro mesmo Olha gente Já está com mais de 4 minutos de filme Eu vou cortar um pouco aqui Vou parar Pausar E começar de novo Vai quebrar tudo Esse foi aos 45 do segundo tempo Hein pessoal Vou mostrar aqui gente Ó O sal já Já se pôs atrás da montanha Já Ainda temos um pouco de luz ainda Vamos ver se ele consegue tirar aqui Antes que termine a luz Ai meu braço Tá doendo já Viu Materialzinho ó Ultralight Molinetinho Simplesinho Nossa Varinha de bambu Bem ultralight né Lã Aqui é o seguinte É o que manda aqui É a experiência do pescador Você entendeu Se não tiver experiência pessoal Não adianta Pode vir com o melhor dos equipamentos Mas se o cara for bom Pode vir com qualquer porcaria Que vai dar tudo certo Ai cara é humilde pra caramba Ai cara é humilde pra caramba Não sei se tem patinha É patinha né Não é pra arrancar Olha lá É patinha velho É Pra arrancar com uma varinha dessa De bambu Xingling dessa aqui Meu irmão Traz ela aqui ó Sem 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 castor ainda Sem castor Sem porra de nada Vai subir devagarzinho É peixão hein É bom hein Enquanto isso Da sala de justiça aqui ó Mais um O menino aqui de novo Olha lá O pessoal de torrinha Com mais uma matricha ó Aê Essa turma pesca demais Esse peixe é brabo hein Imagina aquele rodelão que eu peguei Rapaz de céu Olha lá Que que é isso Me achei lá Me achei lá Me achei lá Sai daqui Mô Você viu Deu uma acalmada Não sei se é bom né Hum Não tem Se não vê ele Não tem como pegar Tá na mão Saco E aí Olha lá Olha o que aconteceu com a vara Ficou envergada É um pacu né Isso é um pacu É pacu né É Não é que é um pacu Ui rapaz Olha como é que ele não cortou a linha Olha É melhor você cortar a linha aí Gente aí Não Tá no cantinho É no cantinho aí ó Olha No canivete pessoal Cadê o alicate Acho que não vai precisar não Pera aí Essa é para a saideira é É É Essa é a saideira Tchau Tchau Ficou tudo Agora a foto Olha Que moleque lindo A mão na boca dele Nossa Você passou o dedo Da frente da boca dele Aí Aí Olha lá Aí Garoto Quer falar alguma coisa Aí pessoal Esse aqui é um Excelentíssimo Senhor pacu Aqui do pesqueiro Paineiras No município de Santa Maria da Serra Eu andei quase mil quilômetros Pra vir aqui achar um bichão desse Olha que coisa mais linda, pessoal Que peixe bonito O pior é que esse desgramado Fez eu ficar aqui o dia inteiro Sem pegar nada Agora aos 45 do segundo tempo Indo embora O anzol cantou na boquinha dele Olha que beleza E na ultralight ainda E numa varinha de bambu ainda Mas isso é a satisfação de um pescador Às vezes a gente fica uma semana Sem pegar um peixe E o dia que pega um peixe Ele vale por centenas de dias É isso aí Quem ainda não tem essa experiência Precisa experimentar Que é bom demais Um abraço, pessoal Toma aí o peixão pra vocês Uau Se negar, Fih Você tá querendo descansar já? Já? Tá cansadinho? Ficou o dia inteiro aqui pescando? Então é isso aí, pessoal Vamos descansar agora Que amanhã tem mais Um abraço Tem, tem sim Então tá, solta lá Agora vamos soltar o bichão Ó E deve dar uns Ah, dá mais de 10 quilos Viu? Olha lá o peixe do Alain Vai, bichão Vamos ver Vai com Deus Aô, bichão Aô, bitelo Um irmão de vista Um irmão de graça Adotei você como irmão Você aceita? Tamo junto Desde sempre Tem mais de 20 anos Valeu É isso aí, gente Tudo de bom pra vocês Até a próxima Se Deus quiser Vamos lá Dá um like Dá um like Dá um like É, o pessoal Ele tá pedindo aí Dá um like aí no Duas Belinas Que ajuda nós Que senão nós tá morto mesmo Valeu, gente Muito obrigado Alô, pessoal Fiquem todos com Deus Até mais Duas Belinas Pescador